Nesta segunda-feira, os grupos de zap petistas estavam pipocando de informação distribuída pelo comando da campanha. Um dos títulos, Lula é cristão e governa para todos. Lembravam que Lula instituiu o Dia Nacional da Marcha para Jesus. E por que essa agitação toda rolou? Ué, porque está pegando. A temporada de fake news bolsonarista começou e começou pesada. A face mais visível foi Michele Bolsonaro afirmando que o Palácio do Planalto havia sido consagrado para os demônios nos tempos passados. A linguagem de Michele e a de Bolsonaro é toda muito interessante. E essa nação tão amada, tão querida, ela é do Senhor Jesus. Podem me chamar de espanástica, podem me chamar de louca, eu vou continuar louvando o nosso Deus, vou continuar orando agora com a minha intercessora de peso, Zeneste Rodrigues. Vamos continuar orando, intercedendo em todos os lugares, sabe por que, irmãos? Porque por muitos anos, por muito tempo, aquele lugar foi um lugar consagrado a demônios. Consagrados a demônios, cozinha consagrada a demônios, planalto consagrado a demônios e hoje, consagrado ao Senhor Jesus. Consagrado ao Senhor Jesus. Ali, eu sempre falo e falo para ele, quando eu entro na sala dele e olho para aquela cadeira, eu falo, essa cadeira é do presidente maior. É o rei que governa essa nação. Os olhos marejados do presidente em close. Essa frase poderosa. Podem me chamar de fanática, de louca. Enquanto isso acontece abertamente no YouTube, o que as pessoas estão recebendo no Zap? Notícias de que, se for vitorioso, Lula vai fechar igrejas evangélicas por todo o país. Por uma semana, nos Zapes do Brasil Profundo, a notícia é de que, por acena às religiões de matriz africana, Lula estava se ligando ao demônio, que iria fechar templos se eleito. E, na frente de todos, Bolsonaro, o bom cristão se enche de lágrimas ouvindo a mulher falar do Senhor numa linguagem que lhe é natural. Ela está confortável entre evangélicos. Sabe o que isso tudo quer dizer? Isso tudo quer dizer que Janunes tem razão. Depois da vinheta. E você, você já se inscreveu no canal? Pausa, inscreve e aí volta. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Você conhece o Meio? Gratuito. De segunda a sexta. Chega cedo no seu e-mail. Leitura rápida. Só oito minutos. E o essencial para você compreender o dia. E este é o ponto de partida. Vamos tentar entender o que está acontecendo. A democracia é um pêndulo. Ficam lá governos de esquerda por um tempo. E aí o que acontece? Primeiro as ideias começam a se esgotar. Não adianta. Quando chega o terceiro mandato, quem está no governo vai ficando complacente. Se acostumou a ter poder. Todo mundo envelheceu no poder. Enquanto isso, a oposição está cheia de gás. A mesma coisa acontece na população. Depois de um tempo, os acertos de um governo não são mais celebrados e os seus erros começam a gritar. A irritar. E aqueles na sociedade mais motivados, igualzinho. A militância de um lado está complacente, meio arrogante, e a do outro está com gana. Então tem uma hora que o pêndulo vira. E aí o ciclo todo começa igual. Também a direita fica complacente. Esgotam as ideias. Democracias são pêndulos. O bolsonarismo tem algumas características que fogem a esse modelo tradicional da ciência política. Uma é que não joga o jogo da democracia, do respeito às instituições. É uma máquina de gerar tensão. O que reforça quem está do outro lado, mas não deixa a própria militância relaxar nunca. Está todo mundo, o tempo todo, em modo de vida ou morte. Mas, mesmo assim, o pêndulo continua na sociedade. Estamos numa fase conservadora do Brasil. As vozes conservadoras, quando não abertamente reacionárias, estão falando mais alto, com mais gana e querem poder. E o bolsonarismo não respeita nenhuma regra. Agora, o governo Bolsonaro é tão inacreditavelmente inepto, descuidou tanto da educação, da saúde, da economia, de tudo, que mesmo o Brasil estando em um momento conservador, ele, que é claramente o candidato da direita, está se mostrando fraco. Além disso, a desvantagem desse método tensão constante, tensão a toda hora, é que mais gente desgosta do que gosta. Bolsonaro entra nessa eleição em desvantagem, mas ele não está vencido. Essas eleições serão decididas nas cidades interioranas, cidades de dois, três, vinte mil habitantes. Totalmente fora do radar da esquerda, mas onde o bolsonarismo tem livre acesso. Por lá, o Face é o WhatsApp, não há uma rede, mas sim um jornal. O que sai por lá vira verdade absoluta instantaneamente. O bolsonarismo sabe bem disso. Esses que estão ali esquecidos pela arrogância da nossa elite intelectual, por alguns setores da esquerda e pelos twitteiros adoradores de Chico e Caetano. Percebe o que a Michele Bolsonaro diz? Existem dois países. Um dos grandes centros urbanos da classe média tradicional. Outro é o Brasil Novo, o Brasil que a Nova República criou. É um Brasil de mais pessoas alfabetizadas. De mais pessoas de classe média baixa. De pessoas interagindo na praça pública como nunca. É uma praça pública digital, das grandes redes de conversação que são os apps. São pessoas do mundo agro e do mundo das periferias urbanas. E são pessoas conservadoras. Com valores no que tanja o comportamento, bastante conservadoras. Pessoas que, mesmo quando bastante mais pobres, fogem muito a ideia do proletário ou do operário com quem a esquerda tradicional se habitua a conversar. Sabe, num mundo em que a polícia é inimiga, o tráfico de drogas está na porta oferecendo prazeres e dinheiro, e uma das poucas diversões ainda gratuitas passa pela sexualidade, as famílias que conseguem se organizar melhor, que conseguem se estruturar, elas entram em pânico. É muito complicado garantir que seu filho ou sua filha não vai sair com uma gravidez aos 13, com uma doença aos 15, não vai se envolver cedo com tráfico, não vai ser vítima de alguma forma grave de violência. O esforço para conseguir criar esses filhos até que possam, quem sabe, entrar numa faculdade, é uma coisa gigante. É claro que são socialmente conservadores. A vida, gente boa. A vida é punk. Olha, tanto a esquerda quanto os liberais, liberais de verdade, têm o que falar para essas pessoas. Estão atentos às pautas que permitirão que a vida deixe de ser um pesadelo. Mas quem fala na língua desses brasileiros é a direita. Por quê? Por causa da empáfia. Porque vê evangélico e pensa o quê? Fanáticos loucos. E olha, a verdade é que as escolas não melhoraram nos últimos vinte anos. A segurança pública piorou muito e a fila no SUS continua do mesmo tamanho. Os democratas cá entre nós deixaram muito a dever. Essas cidades de médio porte onde vivem tantos, as periferias onde vivem outros tantos, é preciso se comunicar com elas. Esses dias, no Twitter, sugeri que Lula precisava guinar mais para o centro. Para quê? Os comentários educados eram na linha do… E Alckmin? De vice ao quê? A maioria dos comentários não eram educados. A questão é a seguinte, gente. É claro que uma chapa Lula-Alckmin é uma aliança que puxa o PT para o centro. Mas que centro? Ainda existe, em parte da elite brasileira, em amplos setores da classe média e da classe média baixa, um gigantesco antipetismo. E o núcleo duro ao redor de Lula não parece ter percebido ainda o quanto o Brasil mudou nos últimos vinte anos. Não mudou só a cabeça da população. Mudou também a maneira de se comunicar. Vejam. O Lula, de 2002, não fez uma aliança com o tucano. Fez uma aliança com o vice do partido da Igreja Universal. E mesmo que Alckmin seja um tucano mais conservador do que, sei lá, um Mário Covas, esse é um pacto em direção ao centro que tem potencial de destravar pontes na elite, entre empresários, na indústria financeira. Geraldo Alckmin abre muitas portas. Portas, inclusive, para um diálogo mais centrista a respeito de política econômica. Só que o que todo mundo diz nessa turma é que Alckmin não é a mesma coisa que uma carta ao povo brasileiro. Por enquanto, Lula decidiu que não vai dizer qual sua política econômica. Que, em essência, pode vir uma política econômica liberal. Ou pode vir uma política econômica desenvolvimentista. Lula vai revelar quando for eleito. Nós, eleitores, não temos o direito de saber o que ele planeja. Junte isso ao antipetismo de parte dessa elite e, olha, Alckmin não faz milagre. É bastante ousado para um candidato à presidência lançar essa. Só vou divulgar como penso política pública depois de eleito. Apoio da elite tem influência. Ao diminuir preconceitos na elite, isso escorre para baixo. Mas, ainda assim, a aliança com Alckmin não resolve o jogo. Porque aí tem as massas, esse grande Brasil evangélico, empobrecido e conservador. Para esse Brasil, Lula tem a bonança econômica do passado para oferecer. Bolsonaro tem, em troca, o mundo infestado por demônios e uma habilidade ímpar de falar com essas pessoas. Não é só saber o zazap, tá? É falar a língua. Aqui, no meu celular, tem vários grupos bolsonaristas e lulistas. Olha, a resposta aos ataques religiosos veio com quase uma semana de atraso. Esse ponto de partida foi gravado antes de sair a pesquisa do Ipec. Eu não sei o que ela vai revelar. Mas, ainda assim, achar que a eleição está ganha, olha, é um erro grave. Até a próxima! Tchau.